O Manto Igual a essa, nunca mais Então, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Marco Antônio Não, Marco Antônio não, Everaldo Everaldo? É, Everaldo Marco Antônio era reserva, o titular era o Everaldo Não lembro do Everaldo Everaldo, rapaz, um que morreu novo ainda Deram um carro pra ele depois da Copa Um Dodge Dart Morreu dirigindo esse carro Dodge Dart? Dodge Dart, não lembro Tá indo, Pelé? Se tivesse do Pelé, ia ser bem mais caro Mas você tá comprando 1.800 reais, Antônio É o preço Tá caro É o preço, bicho O que eu posso fazer? Não Essa camisa nem é de 70, não é de 62, olha a gola É, é de 62 porque o cara que pegou os autógrafos Tava lá no México e assistiu o jogo Depois que acabou a partida Desceu lá e conseguiu o autógrafo dos caras Por isso que vale tanto Olha, eu vi na internet uma igual a essa Na internet, tá pela metade do preço Uma que tem o autógrafo do Jairzinho Não tem até Tostão É, mas não tem do Everaldo Porra, mas que caralho Por que que o do Everaldo tem que ser mais caro? Porque o Everaldo morreu, cato Não tem como ele assinar outra camisa de novo